Olá, seja bem-vindo ao canal Lexplay. Neste vídeo, falaremos sobre os seguintes assuntos, das garantias, da alocação de riscos e das prerrogativas da administração. Bom vídeo! Das garantias. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. Seguro-garantia. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a pólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela administração. O edital fixará prazo mínimo de um mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta lei. O prazo de vigência da pólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Dos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da pólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da pólice vigente desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 96 desta lei. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a um ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 102 desta lei, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de asseguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que a asseguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e poderá Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal Acompanhar a execução do contrato principal Ter acesso à auditoria técnica e contábil Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento A emissão de empenho em nome da asseguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal A asseguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições Caso a asseguradora executir e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na pólice Caso a asseguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na pólice Da alocação de riscos O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando às partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere às alterações unilaterais determinadas pela administração, nas hipóteses do inciso I do caput do artigo 124 desta lei. Há aumento ou a redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da administração pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários à sua identificação, alocação e quantificação financeira Das prerrogativas da administração O regime jurídico dos contratos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, as prerrogativas de Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta lei Fiscalizar sua execução Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de Risco à prestação de serviços essenciais Necessidade de acautelar por ação administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado Na hipótese prevista no inciso 1º do caput deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual Parabéns! Você concluiu mais um vídeo Obrigado e até breve Obrigado e até breve